O déficit da Previdência Social ou o saldo negativo no mês passado é o menor já registrado desde 1997 e é também o melhor resultado no acumulado no ano. Em outubro, a Previdência arrecadou mais de 20 bilhões e meio de reais e gastou com pagamento de benefícios 21 bilhões e 800 milhões. O resultado foi um déficit de mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Um dos destaques para o mês de outubro é o saldo entre a arrecadação e o pagamento de benefícios no setor urbano que chegou a 2 bilhões e 900 milhões de reais. É a oitava vez este ano que a Previdência ganhou mais do que gastou.